Olá galera, beleza? Eu sou o K1, antes de chegar a ser bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu segundo canal E hoje galera, e hoje galera, está começando mais um react reagindo a Vitor Fernandes Hoje nós vamos reagir, hoje nós vamos reagir ao CD novo do Vitor Fernandes Que é Piseiro Apaixonado Vol. 2 Então deixa muito like no vídeo, me siga no meu Instagram, no TikTok do Kawaii Deixa muito like no vídeo, meta de like, 97 likes é a meta de like, tá? Deixa muito like no vídeo, compartilha esse vídeo para todos os seus amigos, tá? Beleza? E é isso, e vamos nessa, bora! Escutar o novo CD do Vitor Fernandes Mais um react reagindo a Vitor Fernandes Bora, vamos começar esse vídeo então, bora! Bora, bora, bora! Alô, papel do Paranano! Um abraço! Um pedido do braço do Alô! Pálco da música! Tamo junto! Se você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa, tô passando, mas não tinha do meu lado Vou olhar assim, se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escoltar Se eu tivesse que ter duas Se eu tivesse que ter duas Se eu tivesse que ter duas Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escutar Se eu tivesse que ter duas, ou seria você e a outra, uma filha sua Duas, olhe, 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 olhe e a boca sua Eu não te trocaria, com nada nessa vida Eu não te trocaria, nunca Isso é Vitor Fernandes Sei que me ama, mas quer ser forte Que não me ama pra se guardar Que no amor nunca teve sorte Mas sou o medo do seu azar Deixa eu quebrar essa armadura afligada Que existe no seu coração Sei que amores já te magoaram Mas eu sei também que serei Essa ação Deixa o amor entrar Vem, sem medo de errar Me ama e deixa eu te amar Prometo eu vou consertar Deixa o amor entrar Vem, sem medo de errar Me ama e deixa eu te amar É mesmo esquema Prometo eu vou consertar Teu medo de amar 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 Sei que me ama, mas quer ser forte Diz que não ama pra se guardar Que no amor nunca teve sorte Que no amor nunca teve sorte Mas sou o medo do seu azar Deixa eu quebrar essa armadura afligada Que existe no seu coração Sei que amores já te magoaram Mas eu sei também que serei Essa ação Deixa o amor entrar Vem, sem medo de errar Me ama e deixa eu te amar Prometo eu vou consertar Deixa o amor entrar Vem, sem medo de errar Me ama e deixa eu te amar Prometo eu vou consertar Deixa o amor entrar Vem, sem medo de errar Me ama e deixa eu te amar Prometo eu vou consertar Prometo eu vou consertar Deixa o amor entrar Vem, sem medo de errar Te ama e deixa eu te amar Prometo eu vou consertar Prometo eu vou consertar Te ama e deixa eu te amar Te ama e deixa eu te amar Agora meu parceiro Fábio X3 Vamos, Ricardo! Vamos, Ricardo! Tá tudo bem, CD! Vamos, Ricardo! Já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já Morrei Batom Em uma cidade Mas Ela paga minha saudade Eu tento Mas não acho Alguém Do nível Só acho Amor incompatível O Ibalde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no rádio Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Só falta falta de maturidade O Ibalde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no rádio Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Só falta falta de maturidade Fala que é pra te buscar E a unidade Foi Ibalde Eu te aborrei Já morrei Eu te aborrei Eu te aborrei Eu fui o trouxa, a gente sabe que nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade. Fala que é pra te buscar e não é tarde, foi pra hoje. Eu vou deixar esse vídeo por aqui, tá gente? Porque se você ficar aqui com uma hora de react reagindo às músicas novas de 2023, do CD novo do Vitor Fernandes, esse vídeo vai ter uma hora de react, né? Então eu já decidi já encerrar o vídeo agora. Então esse foi o meu react reagindo ao novo CD do Vitor Fernandes, que é Piziru Apaixonado Vol. 2, tá bom? Então deixa muito like no vídeo, me siga no meu Instagram, no TikTok, no Kawaii, deixa muito like no vídeo. E é isso, e até a próxima, fui, tchau.